Temos já ali na nossa frente a primeira vítima, é um Kentrossauro e ele tá gritando pra água, pelo que parece que tem algum réptil marinho ali. Mas eu vou chegar aqui por trás e claro, dá aquele ataque da oportunidade. Olha só ele aqui ó, nem viu. Toma. Já cheguei mordendo, aí dei duas mordidas nele e eita nossa, passou um Cronos? O que é aquilo? Ó, esse é o Correndo ali, o Kentro. Caraca, tem dois Cronos aqui. Pelo menos parece bastante um Crono. Olha só ali, saltou de novo. Caraca, até deixei o Kentro correr. Olha ali, vou dar um grito. Já vou chegar ameaçando. Ó, vamos ver se eles vão chegar aqui. Oliveira! Toma, mordida! Aí! Ah, vou morder! Não, não, não! Eita, nossa! Eita, nossa! Me deu uma mordida no rabo. Ó, chegou aqui. Opa! Sai pra lá, bicho! Sai! Já vou fazer ele correr aqui. Pronto! Caraca, os Cronos querem minha carcaça agora. Na verdade, eu sei que não é um Crono, mas é muito parecido. Eu vou chamar de Projeto de Crono, até eu saber o nome dele. O nome dele era... O nome dele era... Será que ele vai tentar me pegar? Tem três ali agora. E aquele cara faleceu ali? Parece que sim, né? Eu acho que a minha mordida foi fatal pra ele. E tem um Peixe Lua aqui, ó. Vou pegar. Toma! Peguei! Nossa! Que pescaria! Certinho consegui pegá-lo. Vamos chegar aqui agora e, claro, devorar depois de uma épica. Eita, nossa! Pegou! Cricó pegou! Opa, opa! Vamos chegar aqui, vamos morder. Esse cara faleceu aqui? Não sei. Eu acho que a minha mordida foi fatal pra ele. É claro! Pelo que parece, o cara realmente encalhou. Eita, nossa! Eliminaram ele aqui. Vamos pegar. Vou tirar um pedacinho. Pronto! Eu tirei um osso, velho. Beleza! Vamos deixar a carcaça aí. E vamos seguir adiante. Vamos deixar toda essa galera. Caraca! Tá muito louco aqui. Saindo da água agora, eu vou aproveitar e bebê-la. Já que a gente tá, né? Em um local aparentemente um pouco seguro. Porque eles teriam que saltar pra cá pra me pegar. Já tô no raso. Então a gente pode tomar água aqui. Água salgada mesmo. Porque depois a gente só, né? Quando dá a mordidinha ali, ela já vem salgada. Então a gente já deixa um pouco mais suculenta. O que que eu tô falando, né? Cara maluco! Ih, já tem um espinossauro aqui, ó. Eu mal saí do nosso território. Já tem aqui um espino. Tem outro deino ali embaixo. Ok. O espino foi pra lá. Ih, o espino entrou na água. Ah, não é um deino não. É um sarco. Vou gritar pra ele. Aí. Mandei um gritinho. Vamos ver o que ele vai fazer. Saiu correndo. O cara ficou com medo, velho. Tá, vou deitar aqui e recuperar. Enquanto isso, os cronos fazem a festa lá. Os projetos de crono. Agora que a gente já está completamente descansado. Eu estou olhando aqui para... Tão que parece uma lutinha. Olha isso. Caraca, velho. Do nada, passou correndo ali o sarco. Está tentando pegar. Quase pegou. O Nick está tirando. E está chegando uma galera também de cronosauros ali. Eu vou chamar, como eu falei, de cronosauro. Porque eu ainda não sei o nome dele. Vou sair correndo para cá. Vamos lá. Eu vou entrar aqui na água. De repente, a gente entra até em uma batalha. Agora que a gente está um pouco mais poderoso. Podemos entrar em uma batalha aqui contra esses répteos marinhos. Já vou nadando aqui. Até eu posso pegar um peixinho aqui para me deixar satisfeito. O problema é que eu estou com muita sede. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode tomar água aqui do mar, no caso. Mesmo salgada. Então eu vou ter que fazer isso. Espera aí. Vou voltar aqui. Vou tomar mais um pouco de água. Aí a gente segue adiante. Caraca, olha só o que apareceu aqui. Uma salamandra. Caraca, parece uma salamandra. É verdade. Será que ele me ajudaria a caçar um réptil marinho? Talvez. Mandar amizade para ele aqui. Olha, embaixo d'água. Vamos lá então. Eu já vou me preparar porque eu acho que ele vai querer caçar. Assim já começa como? Atacando. Sendo agressivo. Sendo territorialista. Eu até ia sair daqui, mas no final das contas a gente voltou. E vamos voltar com estilo. O cara está de costa ali. Certeza que ele vai pegar aqui. Vou pegar. Errei, velho. Mas eu vou pegar aquele ali. É aquele que eu quero. Ih, ele me viu. Aqui. 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 Toma. Mordi. Aí, ó. Aí, vou pegar. Toma. Está sendo mordido. Aí, galera. A gente está indo muito bem. Sério. Ele está fugindo. O cara está bolado, velho. Ele não consegue. Não consegue, né? Estou grudado nas costas dele. Aqui, ó. Ó, ó, ó. O cara não está conseguindo. Toma. Nossa, eu deixei ele muito ferido já. Espera aí. Vou me virar aqui. Aí, ó. Caraca, ele vai cair. Caiu. Nossa, eu só tomei um dano, maluco. Respeita. Caraca, nem precisei de ajuda. Vamos comer aqui embaixo d'água mesmo. Nossa, massacramos aqui o projeto de cronossauro falsificado. Aí, ó. E eu tenho que cuidar, claro, o meu oxigênio. Mas tem bastante. Dá para se alimentar legal. O outro nem me ajudou, né? Nem quis saber. Ó, vou dar um grito aqui para aquele lá. Ali, ó. Ali. Aí, ó. Pronto. Chegou aí. Se alimente, amigo. Se alimente. Aí, galera. Agora a gente manda aqui no território. Já está ficando de noite também. Então, infelizmente, a gente vai perder um pouquinho de visão. Cheguei aqui na praia. E eu já estou vendo uma reunião de dinossauro ali. Não sei o que eles estão olhando. Será que é um compizinho? Eu não sei. E também tem alguns filhotes de megalodons aqui espalhados. Filhotinhos. Olha só. É compi mesmo. Ó. Ó os compi. Ha, ha. Estão mordendo o cara. Toma. Quase peguei. Ué. Aqui os compizinhos, ó. Toma. Peguei? Não. Não consegui. Nossa. Eu vou sair correndo. Uma rabada. Nossa. Eu vim salvar. Sério? Eu vim... Ó, eliminei. Ha, ha. Não, tá vindo todo mundo. Não, não. Ha, ha. Corre, corre, corre. Ah, eu não sei se eu vou conseguir chegar. Não, quebraram a minha perna. Ha, ha. O cara quebraram a perna de todo mundo agora. Vai, vai pra água. Vai pra água. Não. Aí, consegui. Consegui? Consegui. Aí, escapei. Nossa. Eu escapei muito ali no... No limite. Ha, ha, ha. Nossa, velho. Eu fui ajudar a eliminar os compis. E os caras vieram tudo pra se... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ó a vingança aí. Caraca, velho. Eu achei que tinha fugido. Ha, ha. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Fuuui. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.